I. Foi no domingo de Páscoa que se soube em Leiria que o pároco da Sé José Miguel tinha morrido de madrugada com uma apoplexia. O pároco era um homem sanguíneo e nutrido, que passava entre o clero e o diocesano pelo comilão dos comilões. Contavam-se histórias singulares da sua voracidade. O Carlos da Botica, que o detestava, costumava dizer sempre que o via sair depois da cesta, com a face afogueada de sangue muito infartado. Lá vai a gibóis moer. Um dia estoura. Um efeito estourou. Depois de uma ceia de peixe, a hora em que defronte na casa do doutor Godinho, que fazia anos, se poucava com alarido. Ninguém o lamentou. E foi pouca gente ao seu enterro. Em geral, não era estimado. Era um aldeão. Tinha os modos e os pulsos de um cavador, a voz rouca, cabelos nos ouvidos, palavras muito rudes. Nunca fora querido das devotas. Arrotava no confessionário e, tendo vivido sempre em freguesias da aldeia ou da serra, não compreendia certas sensibilidades requintadas da devoção. Perdera, por isso, logo ao princípio, quase todas as confessadas que tinham passado para o polido padre Gusmão, tão cheio de lábia. E quando as beatas que lhe eram fiéis lhe iam falar de escrúpulos de visões, José Miguel escandalizava, esrosnando. Ora, histórias, santinha! Peça juízo a Deus! Mais miolo na bola! As exagerações dos jejuns, sobretudo, irritavam-no. Coma-lhe, beba-lhe! Costumava gritar. Coma-lhe, beba-lhe, criatura! Era miguelista. E os partidos liberais, as suas opiniões e os seus jornais, enchiam-no de uma cólera irracionável. Cacete! Cacete! exclamava, meneando o seu enorme guarda-sol vermelho. Nos últimos anos, tomara hábitos sedentários e vivia isolado. Com uma criada velha e um cão, o Jolie. O seu único amigo era o Chantre Valadares, que governava então o bispado, porque o senhor bispo Dom Joaquim gemia, havia dois anos, o seu reumatismo numa quinta do Alto Ninho. O pároco tinha um grande respeito pelo Chantre, homem seco, de grande nariz, muito curto de vista, admirador de Ovidio, que falava fazendo sempre boquinhas e com alusões mitológicas. O Chantre estimava-o. Chamava-lhe Frei Hércules. Hércules pela força! explicava sorrindo. Frei pela gula! No seu enterro, ele mesmo lhe foi aspergir a cova, e como costumava oferecer-lhe todos os dias rapé da sua caixa de ouro, disse aos outros cônegos, baixinho, ao deixar-lhe cair, sobre o caixão segundo o ritual, o primeiro torrão de terra. É a última pitada que lhe dou! Todo cabido riu muito com esta graça do senhor governador do bispado. O cúnigo Campos contou, à noite ao chá em casa do deputado Novaes, foi celebrada com risos deleitados. Todos exaltaram as virtudes do Chantre, e afirmou-se com respeito que sua excelência tinha muita pilhéria. Dias depois do enterro, apareceu errando pela praça o cão do pároco, o Jolie. A criada entrara com sesões no hospital. A casa fora fechada, o cão abandonado gemia a sua fome pelos portais. Era um gozo pequeno, extremamente gordo, que tinha vagas semelhanças com o pároco. Com o hábito das batinas, ávido de um dono, apenas vinha um padre, punha-se a segui-lo, ganindo baixo. Mas nenhum queria o infeliz Jolie. Enxotavam-no com as ponteiras dos guarda-sóis. O cão, repelido como pretendente, toda noite o ivava pelas ruas. Uma manhã, apareceu morto ao pé da misericórdia. A carroça do estrume levou-o, e como ninguém tomou a ver o cão na praça, o pároco José Miguel foi definitivamente esquecido. Dois meses depois, soube-se em Leiria que estava nomeado outro pároco. Dizia-se que era um homem muito novo, saído apenas do seminário. O seu nome era Amaro Vieira. Atribuía-se a sua escolha a influências políticas e o jornal de Leiria, a voz do distrito, que estava na oposição. Falou com amargura citando o Golgotha, no favoritismo da corte e na reação clerical. Alguns padres tinham se escandalizado com o artigo. Conversou-se sobre isso, acrimente, diante do Sr. Chantri. — Não, não, lá que há favor há. E que o homem tem padrinhos, tem, disse o Chantri. A mim quem me escreveu, para confirmação, foi o Brito Correia. Brito Correia era, então, ministro da Justiça. Até me diz na carta que o pároco é um belo rapagão. De sorte que, acrescentou sorrindo com satisfação, depois de Frei Hércules, vamos talvez ter Frei Apolo. Em Leiria, havia só uma pessoa que conhecia o pároco novo. Era o cônego Dias, que fora nos primeiros anos do seminário seu mestre de moral. No seu tempo, dizia o cônego, o pároco era um rapaz franzino, acanhado, cheio de espinhas carnais. Parece que o estou a ver com a batina muito coçada e cara de quem tem lombrigas. De resto, bom rapaz. E espertote. O cônego Dias era muito conhecido em Leiria. Ultimamente, engordara, o ventre saliente enche-lhe a batina e a sua cabecinha grisalha, as orelhas papudas, o beiço espesso, faziam lembrar velhas anedotas de frades lacivos e glutões. O tio Patrício, o antigo, negociante da praça, muito liberal e que, quando passava pelos padres, rosnava como um velho cão de fila, dizia às vezes, ao vê-lo atravessar a praça pesado, ruminando a digestão, encostado ao guarda-chuva. — Que maroto! Parece mesmo o Dom João VI. O cônego vivia só com uma irmã velha, a senhora dona Josefa Dias, e uma criada, que todos conheciam também em Leiria, sempre na rua, entrouxada, num chale tingido de negro e arrastando pesadamente as suas chinelas de ourelo. O cônego Dias passava por ser rico. Trazia ao pé de Leiria propriedades arrendadas, dava jantares com peru e tinha reputação o seu vinho duque de 1815. Mas o fato saliente da sua vida, o fato comentado e murmurado, era sua antiga amizade com a senhora Augusta Caminha, a quem chamavam a São Joaneira, por ser natural de São João da Foz. A São Joaneira morava na Rua da Misericórdia e recebia hóspedes. Tinha uma filha, a Améliazinha, rapariga de 23 anos. Bonita, forte, muito desejada. O cônego Dias mostraram grande contentamento com a nomeação de Amaro Vieira. Na botica do Carlos, na praça, na sacristia da Sé, exaltou seus bons estudos no seminário, a sua prudência de costumes, a sua obediência. Gabava-lhe mesmo a voz. Um timbre que é um regalo. Para um bocado de sentimento nos sermões da Semana Santa, está a calhar. Predizia-lhe com ênfase um destino feliz, uma conesia de certo, talvez a glória de um bispado. E um dia, enfim, mostrou com satisfação ao coadjutor da Sé, criatura servil e calada, uma carta que recebera de Lisboa de Amaro Vieira. Era uma tarde de agosto, e passeavam ambos para os lados da Ponte Nova. Andava, então, a construir-se a estrada da Figueira. O velho passadiço de pau sobre a ribeira do Lis tinha sido destruído. Já se passava sobre a Ponte Nova, muito gabada, com os seus dois largos arcos de pedra, fortes e atarracados. Para diante, as obras estavam suspendidas por questões de expropriação. Ainda se viu o lodoso caminho da freguesia de Marrazes que a estrada nova devia desbastar e incorporar. Camadas de cascalho cobriam o chão. E os grossos cilindros de pedra, que acalcam e recamam os macadames, enterravam-se na terra negra e úmida das chuvas. Em roda da ponte, a paisagem é larga e tranquila. Para o lado de onde o rio vem, são colinas baixas, de formas arredondadas, cobertas da rama verde-negra dos pinheiros novos. Embaixo, na espessura dos arvoredos, estão os casais, que dão àqueles lugares melancólicos uma afeição mais viva e humana, com as suas alegres paredes caiadas que luzem ao sol, com os fumos das lareiras que pela tarde se azulam nos ares sempre claros e lavados. Para o lado do mar, para onde o rio se arrasta, nas terras baixas entre dois renques de salgueiros pálidos, estende-se até os primeiros areais o campo de leiria, largo, fecundo, com um aspecto de águas abundantes, cheio de luz. Da ponte, pouco se vê da cidade, apenas uma esquina das cantarias pesadas e jesuíticas da Sé, um canto do muro do cemitério coberto de parietárias e pontas agudas e negras dos ciprestes. O resto está escondido pelo duro monte ouriçado de vegetações rebeldes, onde destacam as ruínas do castelo, todas envolvidas à tarde, nos largos voos circulares dos mochos, desmanteladas e com um grande ar histórico. Ao pé da ponte, uma rampa desce para a Alameda, que se estende um pouco à beira do rio. É um lugar recolhido, coberto de árvores antigas. Chamo-lhe a Alameda Velha. Ali, caminhando devagar, falando baixo, o cônigo consultava o coadjutor sobre a carta de Amaro Vieira e sobre uma ideia que ela lhe dera, que lhe parecia de mestre. De mestre! Amaro pedia-lhe com urgência que lhe arranjasse uma casa de aluguel, barata, bem situada e, se fosse possível, mobiliada. Falava, sobretudo, de quartos numa casa de hóspedes respeitável. Bem vê, o meu caro padre-mestre, dizia Amaro, que era isto o que verdadeiramente me convinha. Eu não quero luxos, está claro. Um quarto e uma saleta seria o bastante. O que é necessário é que a casa seja respeitável, sossegada, central, que a patroa tenha bom gênio e que não peça mundos e fundos. Deixo tudo isto à sua prudência e capacidade e creia que todos estes favores não cairão em terreno ingrato, sobretudo que a patroa seja pessoa acomodada e de boa língua. Ora, minha ideia, amigo Mendes, é esta, metê-lo em casa da Santa Joaneira, resumiu o cônigo com grande contentamento. É rica ideia, hein? Soberba ideia, disse o coadjutor com sua voz servil. Ela tem um quarto de baixo, a saleta pegada e o outro quarto que pode servir de escritório. Tem boa mobília, boas roupas. Ricas roupas, disse o coadjutor com respeito. O cônigo continuou. É um belo negócio para Santa Joaneira. Dando os quartos, roupas, comida, criada, pode muito bem pedir os seus seis tostões por dia e depois sempre tem o pároco de casa. Por causa da melhazinha, é que eu não sei, considerou timidamente o coadjutor. Sim, pode ser reparado. Uma rapariga nova diz que o senhor pároco é ainda novo. Vossa senhoria sabe o que são línguas do mundo. O cônigo tinha parado. Ora, histórias! Então o padre Joaquim não vive debaixo das mesmas telhas com a filhada da mãe? E o cônigo pedroso não vive com a cunhada e uma irmã da cunhada que é uma rapariga de 19 anos? Ora, essa! Eu dizia, atenuou o coadjutor. Não, não vejo mal nenhum. A Santa Joaneira aluga os seus quartos. É como se fosse uma hospedaria. Então, o secretário-geral não esteve lá há uns poucos de meses? Mas um eclesiástico insinuou o coadjutor. Mais garantias, senhor Mendes! Mais garantias! exclamou o cônigo e parando com uma atitude confidencial. E depois a minha que me convinha, Mendes! A minha que me convinha, meu amigo! Houve um pequeno silêncio. O coadjutor disse, baixando a voz. Sim, vossa senhoria faz muito bem a Santa Joaneira. Faça o que posso, meu caro amigo! Faça o que posso! Disse o cônigo. E com uma entonação terna, risonhamente paternal. Que ela é merecedora! É merecedora! Boa! Até ali, meu amigo! parou esgazeando os olhos. Olha que dia em que eu não lhe apareça pela manhã às nove em ponto está no frenesi. Oh, criatura! Digo-lhe eu. A senhora rala-se sem razão. Mas então é aquilo. Pois quando eu tive a cólica o ano passado, emagreceu o senhor Mendes. E depois não há lembrança que não tenha. Agora, pela matança do porco, o melhor do animal é para o padre santo. Você sabe? É como ela me chama. Falava com os olhos luzidos uma satisfação babosa. Ah, Mendes! Acrescentou. É uma rica mulher. É bonita mulher! Disse o coadjutor respeitosamente. Lá isso! exclamou o cônigo parando outra vez. Lá isso! Bem conservada até ali. Pois olhe que não é uma criança. Mas nem um cabelo branco. Nenhum. Nenhum só. Então, que cor de pele. E mais baixo com sorriso guloso. É isto aqui. Oh, Mendes! É isto aqui. Indicava o lado do pescoço debaixo do queixo, passando-lhe devagar por cima a sua mão papuda. É uma perfeição. E depois, mulher de aceio, muitíssimo aceio. E que lembrançazinhas! Não há dia que me não mande o seu presente. É o covilhete de geleia, é o pratinho de arroz doce, é a bela morcela de arouca. Ontem me mandou ela uma torta de maçã. A hora havia de você ver aquilo. A maçã parecia um creme. Até a mana Josefa disse está tão boa que parece que foi cozida em água benta. E, pondo a mão espalmada sobre o peito, são coisas que tocam a gente cá por dentro, Mendes? Não. Não é lá por dizer. Mas não há outra. O quadjutor escutava com a taciturnidade da inveja. Eu bem sei, disse o cônigo parando de novo e tirando lentamente as palavras. Eu bem sei que por aí rosnam, rosnam, pois é uma grandíssima calúnia. O que é, é que eu tenho muito apego àquela gente. Já o tinha em tempo do marido. Você bem o sabe, Mendes. O quadjutor teve um gesto afirmativo. A Santa Joaneira é uma pessoa de bem. Olhe que é uma pessoa de bem, Mendes! Exclamava o cônigo batendo no chão fortemente com a ponteira do guarda-sol. As línguas do mundo são venenosas, senhor cônigo, disse o quadjutor com uma voz chorosa. E depois de um silêncio acrescentou baixo. Mas aquilo, a vossa senhoria, deve lhe sair caro. Pois aí está, meu amigo. Imagine você, que desde que o secretário-geral se foi embora, a pobre da mulher tem tido a casa vazia. Eu é que tenho dado para a panela, Mendes. Que ela tem uma fazendita, considerou o quadjutor. Uma nesga de terra, meu rico senhor. Uma nesga de terra. E depois as décimas, os jornais. Por isso, digo eu, o parco é uma mina. Com os seis tostões que ele der, com que eu ajudar, com alguma coisa que ela tire da hortaliça que vende da fazenda, já se governa. E para mim é um alívio, Mendes. É um alívio, senhor cônigo, repetiu o quadjutor. Ficaram calados. A tarde descaía muito límpida. O alto céu tinha uma pálida cor azul. O ar estava imóvel. Naquele tempo, o rio ia muito vazio. Pedaços de areia reluziam em seco. E a água baixa arrastava-se com um marulho brando, toda enrugada, do roçar dos seixos. Duas vacas, guardadas por uma rapariga, apareceram então pelo caminho lodoso que do outro lado do rio, de fronte da alameda, corre junto de um silvado. Entraram no rio devagar e, estendendo o pescoço pelado da canga, bebiam de leve, sem ruído. As passos erguiam a cabeça bondosa. Olhavam em redor com a passiva tranquilidade dos seres fartos. E fios de água babados, luzidios à luz, pendiam-lhes dos cantos do focinho. Com inclinação do sol, a água perdia sua claridade espelhada. Estendiam-se as sombras dos arcos da ponte. Do lado das colinas ia subindo um crepúsculo esfumado. E as nuvens cor de sanguínea e cor de laranja que anunciam calor faziam sobre os lados do mar uma decoração muito rica. Bonita tarde, disse o coadjutor. O cônego bocejou e, fazendo uma cruz sobre o bocejo, vamos-nos chegando às ave-marias, hein? Quando, daí a pouco, iam subindo as escadarias da Sé, o cônego parou e, voltando-se para o coadjutor, pois está decidido, amigo Mendes, ferro amaro na casa da Santa Joaneira. É uma pechincha para todos. Uma grande pechincha, disse respeitosamente o coadjutor. Uma grande pechincha. E entraram na igreja persignando-se. E aí